Funcionários da CMTU decidiram em assembleia ontem à noite entrar em greve a partir do dia 2 de abril. No Sindirb, sindicato que representa a categoria, são mais de 200 funcionários que devem cruzar os braços. Isso deve atingir diretamente a fiscalização de trânsito e os serviços administrativos da companhia, como da roçagem do mato, coleta de lixo, transporte coletivo, entre outros. A reivindicação é de aumento real de 10% e melhores condições de trabalho. Eles apresentaram uma proposta que retirava direitos do último acordo assinado pela empresa. No acordo passado, ela propôs a implantação do plano de saúde sem a cobrança da mensalidade. E esse ano ela vem querendo cobrar parte da mensalidade dos trabalhadores. Chove mais dentro do que fora. Os banheiros são com péssimas condições de higiene, quantidade inadequada. E não só, os veículos também que os trabalhadores usam, também são muito deteriorados, veículos antigos, que o pessoal brinca que o veículo fica, o trabalho é um dia e fica uma semana parado. Em nota, a CMTU comunicou que não tem condições de atender todas as reivindicações, mas continua negociando. A companhia diz que em fevereiro, os funcionários já receberam os salários reajustados em 5,26%, referente à reposição da inflação do período. O índice também foi aplicado no auxílio alimentação, que passou para R$ 673,43. Ao todo, a CMTU tem 303 funcionários, mas 273 apenas estão ativos. Olha, e é bom a CMTU se mexer para resolver esse impasse antes do dia 2 de abril. Porque essa greve não significa apenas parar com a fiscalização do trânsito, não. Aliás, fiscalização que já está comprometida e sinalização também, porque já começou uma operação tartaruga na CMTU desde hoje de manhã. Essa greve significa parar com o setor administrativo, aquele setor que poucos dão valor. Mas se a gente parar para pensar, tem um efeito catastrófico caso esses funcionários parem. Quem é que vai emitir a ordem de pagamento para as empresas que coletam o lixo? Para as empresas que fazem a roçagem? Quem é que vai fiscalizar para saber se a empresa X roçou o mato que deveria roçar e autorizar o pagamento dessa empresa? Se a CMTU não se agilizar para resolver esse problema, e caso essa greve seja deflagrada, e um pagamento, por exemplo, seja feito sem que o serviço seja fiscalizado, isso pode correr improbidade administrativa. Estão vendo o tamanho do problema? E se a gente parar para pensar todos os serviços que estão hoje sob responsabilidade da CMTU, é facinho de dizer que a cidade pode entrar num caos a qualquer momento. Quem é que vai reparar o semáforo que está estragado? Olha, se o semáforo para de funcionar, o que faz? Chama o agente da CMTU para sinalizar o cruzamento. Mas e se não tiver o agente da CMTU? Olha, gente, é melhor apertar o passo.